Senhor Jesus Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho, este capítulo 16 de Mateus, ele é para nós um documento importantíssimo, um documento importante para a nossa fé católica, porque aqui está o documento, está documentado a nossa catolicidade, porque sou católico e como? Pela fé de Pedro. A nossa fé que recebemos da igreja, ela tem como base a fé de Pedro. Pedro, pedra, rocha, a quem foi entregado o poder de ligar e desligar, a quem foi dado o poder das chaves, justamente essa potestas, este poder, o poder das chaves que é o poder de ligar e desligar. Então, é dado a Pedro algo que acredito que no momento ele nem imaginava que seria tão grande, Jesus mostra a ele e fala essas coisas, não do poder pelo poder, mas mostra a ele o que essa, isso que ele está lhe dando e conferindo causa, que é a alegria. Jesus dá o porquê, você não se deixou ir na conversa dos homens, não ficou no ouvir falar, mas deixou que o pai revelasse quem eu sou. E realmente nós fomos tirar uns capítulos anteriores do evangelho narrado por Mateus e nós até meditamos aqui alguns dias, aquele momento em que Pedro caminha sobre as águas e que logo depois os discípulos reconhecem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Então, Pedro já vem, na vida dele já vem sendo revelado quem é Jesus. E o fato aqui dele expressar, dele fazer essa profissão de fé, é dessas experiências que ele já vem vivendo. Quem está diante dele não é uma pessoa comum, não é um qualquer. Pode ser que na aparência dos homens, ali, e Jesus realmente, não é que tinha algo assim diferente, que quando ele andava, brilhava ou alguma coisa, não. Homem e Deus. Jesus só vai realmente revelar a sua glória. Revela no Monte Tabor, na transfiguração, mas revela também na ressurreição. Antes disso, quem o vê, o vê como um homem comum. Só que Pedro vai além. Pedro vê em Jesus algo mais. E não vê por intuição, vê porque vai se abrindo a graça ao ponto de deixar que o Pai o revele. Porque é o que Jesus constata. Não foi, não ouvi dizer dos homens, foi o meu Pai que te revelou. Por isso você é o mais feliz. Porque o Pai revelou. Pedro pode responder e dizer realmente. E vós, quem dizes que eu sou, o Pedro responde. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É nessa afirmação que está a nossa fé católica. Por quê? Porque é a afirmação de Pedro. É a afirmação do chefe da igreja. É a afirmação do vigário de Cristo. É a afirmação daquele que Jesus institui. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é um qualquer. E tanto como a escolha de Deus é totalmente irrevogável. Ele escolheu, está escolhido. Não volta atrás. E se é tão verdade isso, que mesmo quando o Pedro, lá na frente, ele vai negar, três vezes. E dizer, eu não conheço esse homem. E depois ali ele chora amargamente, né? Depois que o galo canta. Mas, gera um arrependimento profundo. Onde ele confia na misericórdia e permanece junto com os seus. E ali Jesus devolve a ele as chaves. Que ele, na negação, deixou cair. Jesus devolve a Pedro as chaves quando pergunta. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Por três vezes. E Pedro diz, sim, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. É devolvendo a ele esta chave, que com a negação, ele deixou cair. Meus irmãos, a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, tem muito a ver com a nossa vida. Porque a pergunta de Jesus é continuamente, é contínua no nosso dia a dia. A resposta de Pedro é a que nós devemos sempre deixar-se ser motivado, conquistado, para dar essa resposta. Porque o mundo vai apresentar Jesus de várias formas. Jesus, mas que nunca vai ser Jesus. E você encontra aí Jesus para tudo. Jesus administrador, Jesus autoajuda, Jesus tudo. Só não é Jesus. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. E significa que conhecer Jesus é estar na sua igreja. Para que eu possa conhecer mesmo, ter esse conhecimento. De não ficar, não ouvir falar, não ouvir dizer. Não ficar sendo levado. Ah, alguns dizem que tu és isto, é aquilo. Uma resposta sem compromisso. Quando me firmo na igreja, eu respondo como a igreja responde. Porque é um porto seguro. É uma resposta segura. É uma resposta onde não tem dúvida. É uma resposta que ela dá e diz, você pode dar a mesma resposta sem medo de errar. que ele é o Messias, o filho do Deus vivo. Evidentemente que atrás disso tem um leque de coisas. Que revela a divindade de Cristo e também sua humanidade. Ao mesmo tempo nós encontramos um Pedro. Fraco, humano. Levado pelos impulsos e suas paixões. E quando Jesus revela quem é realmente o Messias e para que veio. Pedro volta atrás. Deus te livre disso. Seria hoje ele dizendo. Deus não permita tal coisa assim. Que isto nunca te aconteça. Uma resposta cheia de dizê-lo puramente humano. De respeito humano. E que Jesus mostra realmente para quem veio até na segunda resposta de Pedro. Vai para longe, Satanás. Jesus veio como Messias para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta. Que ele sofra muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei. Que deva ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Foi para isso que ele veio. E que para os discípulos no começo era difícil de entender. de aceitar. Não entrava, não conseguiam ruminar isso. E Jesus é muito taxativo e duro também. Vai para longe, Satanás. Porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas humanas, as coisas dos homens, as coisas mundanas. Para este encontro com Deus, conhecer Jesus, é preciso estar disposto aos próprios pensamentos de Cristo. os pensamentos de Deus, a ação de Deus, a forma de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, e retirar toda a nossa vontade humana e mundana. Para que eu possa cada vez mais mergulhar e conhecer e responder a Deus diariamente quando Ele me pergunta, o que eu sou para você? E é essa a pergunta de hoje. Quem é Jesus para você? Para mim? Que o Senhor nos, a cada momento, a cada instante, a cada intimidade com Ele, vá sempre respondendo ou vá sempre construindo no nosso coração uma resposta como a resposta de Pedro. E como eu falei, essa resposta nós a encontramos quando formamos unidade com a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.